Em meio à noite eu Te encontrei e eu seguro fiquei Não há nada que eu possa escrever ou dizer Que expresse o grande amor que eu tenho por você És o meu amor És o meu amor És o meu amor Pra sempre meu amor Eu sei que estás, sempre estás a mim Guarda o Senhor És meu amor Meu protetor Te seguirei Aonde for Tudo me deu Quando o mundo só me desprezou 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 Eu sei que o mundo só me desprezou